A gente vai passar de cara as duas primeiras imagens, porque os cosplays não vieram, então quem fez a inscrição online tem as imagenzinhas de referência aí pra vocês acompanharem. Eu falei, ah, o cosplay tá legal, ah, eu não conhecia, então o boneco é assim. Pode passar número 1, pode passar número 2 e vamos começar com o número 3, que é a Eduarda, que tá de Aura Bela, Fiora de Overlord. Palmas! E agora um dos universos mais legais de League of Legends é Stephanie Vint Soraka Star Guardian. E agora vem o Gabriel, que vem de Natsu, de Fairy Tail. Na sequência, a Arconte mais brava de todas é a Mari, que vem de Shogun Island, de Genshin Impact. E lembrando as boas histórias da nossa infância, a gente vem com o Pedro de Bruxa, chamado Oeste, o Mágico de Oz. Maravilhoso! E mais um coleguinha de Genshin Impact, agora um Arconte mais na paz, né? É, é Azumi que vem de Zong Lee. Aplausos! Começando. Aplausos! Começando. E aí a gíria, gente, infelizmente vai ter que pular a vez forte em Matalina E a Catarina, noite infeliz, porém, contudo, entretanto, League of Legends continua com a deusa Evelyn KJ, ao laude da Elori Palmas! O lauzinho deve continuar E agora, o novo universo momento vem a Alice com o Infernal das Armas de Fogo de Chainsaw Man E pra quem tava aqui ontem e viu aquela discussãozinha que teve no palco, mostrando aí pra que veio a Sassabed by de Arkane Palmas! E o Bom de Genshin Impact aqui nos eventos rendem skins maravilhosas Então temos o Cauê de Diluc versão KFC E continuando, Genshin, vem a Babide, a Yato e o Kamisato, o Raspando de Nazuma O que tinha que pensar de arrepender? Aqui é um álbum, vem o Lucas de Demiangos de Overlord! Palmas! Palmas! E lutando pela eternidade de Nazuma, vem a Calegari de Hyde e Xangon, Genshin Impact! Palmas! Palmas no caminho! Palmas no caminho! Palmas no caminho! Mas o que eu posso fazer se a personagem que vem agora é a melhor, é a mais linda, é a mais incrível É o Lorde não coroado dos oceanos, feito! É a Pátria Gómez! E aí, quem é bem-vendor, só eu, tudo bem, não tem problema E agora vem a Bárbara Fox de Arkane Kingling, League of Legends Rainha! A melhor de por todo, não tem comparação E agora vem a ex-adora de aparato One Piece Bom que ela já pode participar de Genshin Impact porque ela tem um corrente no debate Agora vemos Krautia com a maravilhosa Shogun Dirasuma Shogun Raiden, Genshin Impact! Shogun Raiden, Genshin Impact! A primeira banda, Animais Fantásticos Aplausos 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 E, e... E falando que realmente há variedade é que a Lara traz a Coraline de Coraline e o Monte Secreto. E agora vem o Felipinho de Pacotchan de Quintama. Ainda que eu tô vendo que o Subaru não veio. É isso mesmo, pessoal? Então, com uma autora da Chapeau. Então, a gente vem com Kozel de Sanji e Nataliano One Piece. Aplausos 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 E falando de coisas que sempre voltam e é bom demais Açaí me traz a Atsurimiko de Boca Light E aí também falando de Boca Light tem o Benedetti que vem de Lêem E personagens que aparecem em um único frame da apresentação também Devem ser muito apreciados e é por isso que a Lucky traz Angel Devil de Jason Mann Aplausos Pra todas E por falarem clássicos que são incríveis Vem então a Bruna de Elvira, a Rainha das Trevas E pra galera que curte um joguinho difícil O Gabriel de Cavaleiro de Faram de Dark Souls Aplausos 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 E voltando ao cast de Genji Impact, um dos novos personagens que apareceu, vem com a Pio, Hazel. E continuando o momento de Jansomang, a Gai traz Makima. E de bebês que merecem aquela menção fofa, a Mitra Zayod, Spy Family. Já falei que é um dos melhores universos alternativos de League of Legends, claro. Falei e falo de novo, porque a Saribo traz pra gente a Kaisa Star Guardian Colegial. E pra quem achou que vinha o Jojo, veio então Diego. Diego e Jojo's Bizarre Adventure Silver World. E pra falar de novo de uma das séries mais legais, veio Matheus de Victor, de Arkane. E agora eu chamo o devoto grupo de Jujutsu Kaisen. E além de provar a Unikai do Kisuna, Eleitor de Megume e Hanjo de Gojo. E aí, rogou o momento? Here comes a new challenge. Xingueto, puxa aí. Pode ser? Vamos fazer aqui o livro da galera. Que é o pessoal do For Fun, For Fun, For Fun. Que é só estilar pro povo. Exatamente. Porque afinal o que importa é se divertir. Então agora a gente vai ter o Eiming de Modal Jushi. Palmas! O nomezinho. Modal Jushi, não te falar, viu? É uma uar pra deixar muita gente louca. Ó, o pessoal aqui tá dizendo como eu devo anunciar. Agora vai entrar em casal. Então o pessoal agora de Desfile For Fun, casal de Fair Tale. E aí, o Palmas! Aê! O melhor é o porta-boleira, sempre escuro, tudo nosso. Agora vem aqui o Felipe de Trafalgar Loud, One Piece Palace! Fechou ou cheguei? Deixa eu ver, tá certo? Agora a gente tem a Rafa que vem de Brigitte de Overwatch! Maravilhosa! Ó, tem aqui de última hora a terra de jovens titãs! Palmas! E agora acabou. Daí só tem um povo que pediu, que foi o meu povo de ontem de Bleach. Eles vieram de One Piece, só pra subir aqui e dizer todo o evento de amanhã. Beleza! Então o pessoal de One Piece, que ontem era de Bleach, hoje é de One Piece, tá chamando, tá vindo aos pouquinhos, pode ir. Só pra desfilar todo mundo junto. Pode chamar todo mundo que tá de One Piece aqui? Pode, pode, pode! Todos os castréis de One Piece que estão presentes aqui no auditório, fiquem à vontade para subir ao palco! Pode ir, pode ir se posicionando ali, ó. Matos! Cadê vocês? Cadê o Correte? Cadê o Correte? Cadê o Correte? Que momento de silêncio isso. Colou um silêncio assim, você tentando não agir? Os mesmos criadores de Eu Sou Kira. Ah, sou bonita! Tchau! 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 O que é isso? André! 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 Cheguei! Partiu o momento agora de todos os cascunhas do palco! Oi! Pera aqui! Já não ouviu? Partiu o momento de todos os cascunhas no palco para a famosa foto do Zezfile? Isso! Todo mundo pode vir aqui no palco tirar foto do Zezfile? Se você competiu, se você não competiu, pode vir no palco neste momento! É seu! Eu tô gostando de ir no novo versão do Zezfile! Aí depois... Boa, boa, boa fé! A gente tem dentro! O que é que vai dar aqui no palco? O que é que vai tomar? Vai, vai, vai! O que é que vai parar? E a gente pede para as pessoas se inscreverem nas apresentações voltarem aqui para o latim esquerdo. Não esquece! Os quatro fatinhos para frente, quem puder, quem tiver um cosplay que permite que você abaixe, o que é uma coisa um pouco rara. A gente agradece para todo mundo poder aparecer, todo mundo fazer parte desse momento bacana. E uma salva de palmas para esses cosplays maravilhosos! Lembrando, pessoal, da apresentação, já fica aqui do lado do palco, hein? É muito bom que a Rafinha faça a sua presença ser notada pela amassadarma ali. Rogerinho, amassadarma. Mais uma salva de palmas maravilhosas para esses cosplays! E vamos começar, então, com as nossas apresentações! Pessoal do Peligado!